Você já se perguntou como encontrar paz em meio ao caos? Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, eu me chamo Gabriel Valentim. Estou aqui nesse vídeo de hoje para gravar mais um conteúdo com o tema Confie na Providência Divina. Confiar é uma atitude essencial para a relação de fé com Deus. Quando falamos na questão confiança em tempos de prova ou em tempo de caos, nós estamos falando de algo que para muitos cristãos soa como algo difícil. Se podemos usar alguma história bíblica para utilizar-se desse contexto de confiança em tempos de caos, poderíamos utilizar a passagem de José. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Nós vamos analisar que José foi vendido aos midianitas, a mercadores midianitas que passaram naquele local onde seus irmãos o haviam jogado dentro de uma cisterna. Nós sabemos que a história de José é uma história de altos e baixos, pois nós sabemos que os irmãos vendem José, e Deus permite que haja um aumento de fome na terra, sete anos de fome na terra, para que José possa reencontrar os seus irmãos quando esses vão ao Egito em busca de comida. E é interessante que depois de uma reviravolta, José se dá a conhecer aos seus irmãos. Quando José se dá a conhecer os seus irmãos, ele fala algo interessante. No 45, versículos 7 e 8. Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não foi vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Essa foi uma grande bênção não só na vida de José, como também na vida de toda a sua família. E se possamos aqui utilizar outro capítulo bíblico, outro capítulo da Bíblia com versículos bíblicos, nós poderemos utilizar Provérbios capítulo 3, versículo 5. O que a Bíblia diz nesse capítulo 3 de Provérbios é nos incentivando a confiar em Deus. Algo garantido que todo cristão tem é a providência de Deus. A providência pode não vir naquele segundo, naquele instante, naquele minuto ou momento que o cristão esteja esperando. Mas confiando em Deus é certo que a providência divina sempre vem. Confiar em Deus em tempos de caos é uma das coisas mais difíceis que todo cristão vai ter que passar nessa vida. Porém, são nesses momentos em que Deus mais aumenta a nossa fé.